Os amigos, os secretários, o vice-comendador, o Ayrton Burgas e os companheiros de governo. Eu aproveito o nosso reencontro hoje e com os profissionais da imprensa presentes nesta reunião de trabalho para falar a vocês todos do povo de Rondônia sobre os últimos acontecimentos do Estado. Após um breve período de descanso, reassumo o governo de Rondônia para juntos darmos continuidade às ações que estamos desenvolvendo do Estado e também aos investimentos que estamos fazendo em todo o Estado de Rondônia. E atendendo com uma abrangência nunca vista antes, as pessoas da cidade, da área rural de Rondônia estamos fazendo, gente, em Rondônia o que o povo realmente precisa esperar. Mas eu cheguei e encontrei o povo apreensivo com os últimos acontecimentos. A Operação Apocalipse, deflagrada pela Polícia Civil, e aqui bem detalhada pelo nosso secretário Bessa, e pelo autor da Polícia Civil, revelou aos rondonienses e para todo o Brasil a presença de organizações criminosas ligadas ao narcotráfico com ramificações no meio político, no meio empresarial do nosso Estado. Portanto, essa ação policial foi desenvolvida de forma legal, isenta, independente e inédita. O combate à corrupção é a determinação de qualquer governo que esteja em sintonia com o povo brasileiro que foram e vão às ruas diariamente e vão aumentar muito mais essa presença no sentido de inspirar uma mudança na política brasileira. Nós estamos tanto preocupados com essa situação que, no início do governo, em 2011, criamos um grupo no governo de combate ao crime organizado na Polícia Civil. E não tinha, e agora tem. Estou tranquilo no que diz respeito às calúnias e às mentiras que se lançam contra a minha pessoa. A minha biografia de homem público, por décadas, neste Estado, fala com mim mesmo. E o trabalho das Polícias Civil do Estado, do Ministério Público e da Polícia Federal, inclui a todos nós, sem distinção, inclusive a mim próprio. A Polícia Civil, na Operação Apocalipse, cumpriu o seu papel constitucional. Com uma apuradora de crimes, estando tudo agora em diante na mão da Justiça. Cabendo a ela, e somente a ela, tomada decisões, as sentenças, os julgamentos e as absorções. Caso a caso, o que se fez e o que se faz com os adversários nossos, na política do Estado de Rondônia, infelizmente, foi sempre de desviar o foco de acusados passarem a acusadores, com o objetivo de tentar barrar o fortalecimento das instituições que passam pelo necessário saneamento moral do nosso Estado. Todas as acusações que forem ferirem a minha honra serão tratadas na justiça. Rondônia avança, mas tem gente que deseja que Rondônia não melhore. Teima que a saúde continue ruim. Teima e persistem que a segurança não avance. E também que não melhore nada no Estado de Rondônia. Quanto pior, melhor. Querem um Estado sem lei, e sem ordem, e sem progresso. Rondônia, meus amigos e amigas, é mais forte e maior que cada um de nós, ou nós todos somados. A ira e a inconsequência, o apego do poder somente pelo poder, em nada contribuirá para o crescimento do nosso Estado. Ao povo, a garantia de que vamos continuar apoiando o combate aos delitos criminais, a corrupção em todas as esferas, inclusive do âmbito do nosso governo. É preciso ser vigilante, sempre vigilante. Encerro aqui as minhas palavras, pedindo a todos, e agora em diante, ainda mais um esforço, um trabalho concentrado como fonte de superação de todos os nossos problemas. Não tratarei mais neste caso. E nada me cabe, e fica o meu compromisso com o povo de Rondônia, de continuar colaborando para a construção de um Estado melhor, com mais moradia, melhor saúde, mais emprego, renda e justiça social. Rondônia, o que queremos para nós e para as futuras gerações, está sendo construída agora. Temos essa responsabilidade com o futuro. Assim, eu quero agradecer a prazer em todos e muito obrigado. Aplausos